E aí galera, sejam muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje a gente vai fazer o teste de proteção web do navegador Vivaldi. Eu não estava planejando fazer esse vídeo aqui, mas como vocês pediram pra caramba, eu baixei o Vivaldi e hoje a gente vai testar ele contra diversos links maliciosos que vão baixar arquivos infectados aqui no nosso PC. E vamos ver como é que o Vivaldi vai fazer esse bloqueio, como é que ele vai lidar com essas URLs. Como nos outros vídeos que a gente tem aqui no canal de diversos navegadores que a gente testou, a gente tem aqui uma lista com diversos links que vão baixar arquivos executáveis, arquivos zip e também alguns arquivos MSI. Vamos ver como que o Vivaldi vai lidar com isso aí. Galera, a gente tem aqui um navegador bem completo. Olha só os menus que a gente tem ali, dá pra mexer em coisa pra caramba. Como nos outros testes, o navegador está todo por padrão de fábrica, eu não mexi em absolutamente nada. A única coisa que eu mexi aqui foi aqui pra ele salvar os downloads direto sem perguntar, porque senão ele ia ficar perguntando onde salvar toda hora. Fora isso, eu não mexi em absolutamente nada, o navegador todo por padrão. E é um navegador meio apagado, galera. Eu não vejo muita gente falar sobre o Vivaldi, mas o Vivaldi é um navegador aí desenvolvido pelos antigos desenvolvedores do Opera. Ele surgiu nessa época aí que o Opera foi vendido aí pra investidores chineses. Então essa galera que trabalhava no Opera fundou aí esse Vivaldi também. Ele apareceu aí por 2015, 2016. Então é um navegador também relativamente recente. E é um navegador também baseado em Chromium. Galera, então vamos executar aqui o nosso script. Eu vou jogar aqui o Vivaldi pro lado direito. E vou deixar o nosso script aqui do lado esquerdo pra gente ver como é que vai ser esse teste aí, galera. Vou abrir aqui o nosso script. E ele vai abrir todos aqueles links lá no nosso navegador, tá? A nossa pasta de downloads aqui tá vazia. Depois a gente dá uma conferida pra gente ver o que de fato ele salvou ali. Vou dar um Enter aqui e o nosso script vai coletar essas URLs e vai abrir tudo isso em abas aqui no nosso navegador. A gente não vai fazer nenhuma intervenção aqui. Vocês podem ver que ele começa a perguntar ali que tem um arquivo que pode danificar o computador e pergunta se a gente quer manter. Assim como o Google Chrome também pergunta e como a gente não quer intervir, né? O máximo que a gente pode fazer aqui depois é fechar esses pull-ups. E vamos ver o que de fato ele salva, né? Sem perguntar. Olha só, temos aqui um outro tipo de pull-up. Assim, aqui ele afirmando que o arquivo é perigoso e por isso ele foi bloqueado aí pelo Vivaldi. Ele recomenda aqui que a gente cancele. Pode ver que tá em azul. Ou se você quiser, você pode manter. A gente não vai clicar em nada. O máximo que eu vou fazer depois aqui é fechar esses pull-ups. Mas o que deu pra eu perceber aqui no Vivaldi, em comparação aos outros navegadores, que ele não conseguiu lidar com 400 abas abertas de uma vez só, como a gente fez os testes do Chrome, a gente fez do Firefox. Mas no caso aqui do Vivaldi, eu precisei dar uma desacelerada no script ali. Vocês podem ver que ele tá um pouquinho mais devagar pra poder dar tempo de o Vivaldi lidar com essas aberturas de aba aí. Se eu deixasse o script sem esse tempo, o Vivaldi fechava no meio do teste. Então ele foi o único aí também que não conseguiu lidar com isso aí abrindo tudo de uma vez só. Mas também não é quem que vai abrir tanta aba assim de uma vez, né, galera? Mas aqui, só o fato de a gente ter desacelerado o script, já dá pra ver que ele tá conseguindo lidar ali com esses downloads, galera. E olha só que legal, dá pra ver ali embaixo também que ele mostra ali o uso de rede do download. Bem aqui, ele também mostra um gráfico lá de como que esse download tá performando, qual a velocidade. Muito legal isso, primeira vez que eu tô vendo isso no navegador. E vocês podem ver ali que temos extensões diferentes pra gente ver também como que ele vai lidar com essas diferentes extensões e não só arquivos executáveis. Vamos dar uma olhada aqui na nossa parte de downloads, olha só. A gente também tem aqui os arquivos pendentes, né, do Chrome. Quando a gente tem isso aqui, o script não contabiliza isso aqui como um download porque ele tá esperando uma intervenção nossa pra ver se ele vai salvar esse arquivo ou não. Então isso aqui não importa, mas já dá pra ver aqui que um arquivo zip ali acabou passando, tá vendo? É isso que a gente quer testar, o que ele deixa passar sem a nossa intervenção. Então a gente vai precisar acelerar esse vídeo aqui porque como o script tá mais lento, vamos esperar esse script terminar aí, vai demorar um pouquinho mais. Daqui a pouco eu volto pra gente poder conversar mais. Daqui a pouco eu volto pra gente ver aqui. ... Pronto galera, o script finalizou ali os downloads. aqui a gente não tem muito mais o que fazer, o máximo que a gente pode fazer aqui é fechar esses, esses pull-ups aqui, acredito que tem muito aqui, tá vendo, ele pede sempre a intervenção do usuário para baixar, mas nem sempre galera, eu vi ali que ele bloqueou muita coisa, mas passou alguns arquivos zip, tá, então galera, vamos minimizar aqui, deixa eu dar um enter aqui para o script calcular, então galera, de 400 URLs testadas, o Vivaldi baixou 8 arquivos com uma taxa de proteção aí de 98%, então galera, vamos ver aqui dentro aqui da pasta o que que de fato ele deixou passar, pelo que eu vi ali, a maioria foi arquivo zip, então galera, temos aqui 8 arquivos zip, vamos contar aqui, 8 arquivos zip que o Vivaldi deixou passar das 400 URLs, dos arquivos executáveis que é bem mais óbvio dele identificar como potencialmente perigoso ou como realmente perigoso, ele não deixou passar nenhum, todos esses arquivos que a gente está vendo aqui são downloads não confirmados que estão lá no navegador pedindo para a gente confirmar se quer baixar ou não, mas ele avisou que pode ser um arquivo perigoso, então de fato aí, apenas 8 arquivos passaram aí dos 400 com a taxa de proteção de 98%, é muito bom também, mas todos esses navegadores pessoal, são baseados em Chromium, com exceção ao Firefox que a gente testou, de fato, a grande maioria, 99% dos navegadores do mercado são baseados em Chromium, então a gente tem um problema muito grande quanto a isso, porque a gente acaba tendo um monopólio aí de engine, de navegador, tudo baseado em Chromium, as diferenças são essas implementações em cima do código do Chromium, que pode dar funções adicionais, coisas do tipo, mas a gente acaba tendo aí uma similaridade muito grande entre esses navegadores baseado em Chromium, né? A gente já tem o Chromium aí pegando uma fatia de mercado muito grande, já tem o Edge agora, aí vem o Opera também baseado em Chromium, o Vivaldi também, então assim, o próprio Brave, né? Então o único aí que ainda está resistindo é o Firefox, e é importante a gente não deixar o Firefox morrer, porque a gente não pode ter um monopólio de Chromium no mercado, galera, é muito triste isso aí, esperamos que um dia a gente tenha outros navegadores, com outras tecnologias que não seja baseado em Chromium. Então a gente tem aqui uma similaridade muito grande esses navegadores e a gente acaba ficando com uma experiência de fato limitada, porque todos eles vão seguir aquele mesmo código do Chromium. Então o Firefox é o único que é uma exceção a isso aí, mas é muito bom a gente fazer esses testes aqui e ver que mesmo assim, tendo um código em comum, a gente tem algumas diferenças sim, tanto na taxa de proteção, de bloqueio de rastreadores, bloqueio de anúncios, como o próprio Brave também faz, que são funcionalidades adicionais, o que pode influenciar na sua escolha do seu navegador, mas por trás o código sempre vai ser o Chromium, e aí que está o problema. Mas é isso aí galera, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like e também se inscrever aqui no canal, aquele abraço e até o próximo vídeo.